A polícia militar recuperou mais duas motos com queixa de roubo na manhã de hoje, vejam. Início da manhã desta sexta-feira, nós estamos aqui na delegacia de plantão, nós estamos chegando, acompanhando a viatura 1203 do sargento Lindenberg e soldados Antônio Júnior e Giliard. Eles acabam de recuperar duas motocicletas. Deixa eu passar aqui para conversar com a autoridade policial. Sargento, ao que me parece o senhor está concluindo aí mais um procedimento, ou seja, mais uma noite, na rua de Mossoró com uma ação exitosa. Duas motos recuperadas. Exatamente, a gente recebeu informação de populares que dois indivíduos estariam entrando dentro do mato e tinham escondido duas motos, duas bis, né? A gente foi até o local e conseguiu localizar as duas motos. E sim, que bairro? Lá no Dom Jaime Câmara, perto, ali próximo ao seduto. Ou seja, duas motos característica de roubo, duas motos Honda bis e que os proprietários já vão receber as suas motos praticamente intactas. A gente está vendo aqui que a moto está inteirinha, vocês agiram rápido e conseguiram recuperar. Exatamente, né? Eles esconderam lá dentro do mato, a gente trouxe aqui para a delegacia, vamos fazer entrega para o delegado e entregar seus proprietários. A gente, como é que foi a noite aí na área do senhor? Foi tranquila, foi calma. Noite tranquila e com ação exitosa? É, foi relativamente tranquila, né? Foi com as algumas de praxe. Muito obrigado então ao sargento Lindeberg, que vem chegando aqui. Tiago, vamos mostrar aqui, olha, duas motos Honda bis, né? Ontem foi o plantão das motos vermelhas roubadas. Hoje, plantão das motos vermelhas recuperadas. Graças ao trabalho rápido dos policiais, sargento Lindeberg e soldados, Antônio Júnior e Giliard, que é a P total a noite inteira de muito trabalho e termina com essa ação positiva com duas motos recuperadas, sendo apresentadas aqui na delegacia de plantão. Ocorrência que você ficou sabendo os detalhes no Honda Policial. Uma mulher vítima de assalto contou os detalhes como perdeu sua moto e seus objetos para os assaltantes. Vejam. Aqui na delegacia de plantão, uma das proprietárias da moto vem chegando aqui. Vamos tentar o contato aqui com ela. Essa primeira moto aqui é da senhora? É, sim. Mas antes disso, como é que foi que a senhora perdeu essa moto para os assaltantes? Era dois meninos pequenos, dois meninos otos e armados. Eu vi eles de longe, mas eu tive medo de voltar eles a atirar, aí eles tomaram a minha moto com minhas meninas. Isso foi quando? Foi, hoje é sexta, quinta, foi quarta-feira de duas e vinte da tarde. Duas e vinte da tarde, um sol quente danado, mas eles não tiveram medo não, no meio da rua. Foi, sim, levaram. Isso foi em que bairro? Foi lá no aeroporto do outro, depois chama de Xabeirinha. Lá na que Xabeirinha? Aí vinha a senhora e duas filhas? Eu e minhas duas meninas, uma de quinze e uma de quatro anos. Como foi? Foi o susto de grandeza? Eles estavam armados? Estavam armados. Estavam armados. Colocaram a arma na minha menina mais velha, por causa do celular, que ela pediu para eles não levarem o celular dela. Além da mão do celular, documento? Documento, dinheiro, celular, levaram tudo. Levaram tudo da senhora? Tudo. Das suas filhas? Tudo. Aparentaram vocês menor de idade, não? Aqueles meninos não tinham 18 anos, não. Era do... Estava de máscara, de capacete? De máscara, de nada. Estava com nada, cara limpa. Cara limpa. Chegaram e assaltaram a senhora. Aí no caso, foi três celulares? Foi três celulares, o dinheiro que eu tinha na bolsa, toda a minha moto. Documentos? Documentos, cartão, tudo, foi tudo. Eu vou cancelar tudo hoje. Aqui dentro não estão os documentos, não? Nada aí dentro. Primeira vez que a senhora foi assaltada? Primeira vez. Momento muito difícil. E foi recuperada? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não tem seguro? Tem, não. Então, graças a Deus, se recuperaram. É. Foi recuperada onde? Como é o nome da senhora? É, Jane. Não sei onde foi, não perguntei onde foi, não. Ligaram hoje, eu vim buscar. Ela mente a inteira, já foi desmanchada. É, graças a Deus. E, Jane, obrigado pela atenção com a nossa equipe de reportagem. A moto que foi recuperada pela guarnição 1203 do sargento Lindenberg, soldado Antônio Júnior e Giliardi, a moto acaba de ser entregue à sua proprietária. Ou seja, a equipe da delegacia de plantão entrou em contato com ela e ela veio receber a sua motocicleta. Detalhes que você acompanha no Ronda Policial. Tchau. Tchau.